Oi pessoal, a gente vai estar aqui para ensinar a Nina a fazer xixi e cocô na... na... Porque já faz um tempinho que a gente está tentando ensinar e ela não aprende. Não é verdade? É. E aí a gente vai hoje mostrar para vocês como que a gente vai ensinar e se ela vai aprender. Então, vamos lá? Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuu Nina, você não pode fazer xixi e cocô no chão, no tapetinho, Nina. Então, você não pode me morder. Não, Nina. Xixi e cocô no tapete. Quando que você vai aprender, Nina? Xixi e cocô no tapete, Nina. Não, não casimou do meu dente. Senão você vai ficar de castigo. Nina, eu já falei que no tapete não é do lado do tapete. Você não entendeu não, Nina? Não pode fazer esse chico com o chão. Olha isso. Vem cá, Nina. Nina, Nina não pode fazer xixi no chão. Não pode. Você não entendeu? Não pode. Não pode, Nicole. Fala pra ela. Não pode. Nicole, Nicole. Não é pra morder. Nicole, fala pra ela que não pode fazer xixi no chão. Não pode. Tem que fazer xixi na Flaudinha. É na Flaudinha. Você quer ficar de castigo? Vai ficar de castigo. Não. Tem que fazer xixi. Na Flaudinha. Entendeu? Entendeu? Você não entendeu não? Não. Eu não tô falando. Tô falando o quê? Não entende o que eu falo? Nina. 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 Tem que fazer xixi aqui. Tem que fazer xixi aqui. Você sabe que tem que fazer xixi aí? Não sabe não? Nina. Volta aqui. Volta aqui, Nina. Falei pra você. Falei pra você. Vai ficar de castigo. Não fez com xixi e cocô na Flaudinha. Vai ficar de castigo. Eu avisei. Não avisei. Agora tá de castigo. Tem que fazer xixi e cocô na Flaudinha. Entendeu? Entendeu? Você vai obedecer ou não? Vai obedecer ou não? Hein? Vai obedecer? Tem que obedecer. Tem que fazer xixi e cocô na Flaudinha. A gente vai deixar você entrar. Tá bom? Vamos deixar? Vamos deixar, galera? Vamos deixar? Ok. Fazendo a presença. Não pode fazer xixi no chão. Tá verdade. Viu, Nina? Nina? Não pode fazer xixi no chão. É pra fazer na Flaudinha. Entendeu? Vamos aí. Entendeu? Você quer brigar? Você quer brigar, é? É, você quer brigar. Derruta com o som. 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 O som. Delruta com oon. Aaaaaaah!